Gustavo Lima e Leonardo são destaques na live do Vila Mix, rapaz! Confira os melhores momentos, gente! Gira a vinheta! A gente fez amor, oh oh oh, como se fosse o dia... Aô, Tremoneto! Bom, eu sou o Milner Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixar o dedo no like aí, ó. Foi bom demais essa live, rapaz, do Vila Mix. Principalmente a parte que o Gustavo se encontrou com o Leonardo. Então, vamos bater 10 mil likes aí pro Leonardo, pro Gustavão. Também pro Matheus Cauã, que fez uma live muito bacana. E o César Menotti e Fabiano e os Parazinho. Também não se esqueça de se inscrever no canal pra gente bater 600 mil inscritos. Conto com vocês, hein? E segue a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo. Todo mundo tava esperando essa live aí do Vila Mix, né? Pós Cabaré, pós Jorge Matheus, nesse domingão foi a principal live. Todo mundo pensou, eu também pensei, que seria todos juntos, como foi os amigos, né? Exatamente. Mas a galera ficou ali, cada um teve o seu momento e tal. Teve um momento de transição, que um artista falava com o outro. Mas deu pra ver que tava tudo muito separadinho, uma casinha da outra. Mas foi legal essa parte da transição, que eles fizeram de uma maneira bem legal. Bem suave, é. Não ficou uma coisa muito no script, né? Não ficou muito quadrado. E foi um festival, né? Um show de cada. O Gustavo Lima, inclusive, ele resenhou um pouco com o César Menotti e Fabiano. Cantou com eles também. Sim. E parabenizar aqui o César Menotti e Fabiano, porque eles... Deram um show de voz. Os dois interagem muito bem juntos, eles são muito amigos, né? Na hora ali do palco. Então, foi muito show a parte deles. É claro que a resenha deles é muito mais suave, né? Por isso que a gente não vai falar tão profundamente deles. Mas fica aqui o nosso gostei, porque eles cantam demais. Dá vontade até de comer uma carne. Então, a gente vai separar, separamos aqui os melhores momentos da parte do Gustavo Lima com o Leonardo. Foi a parte mais engraçada da live, que foi a transição do Leonardo pro Gustavo Lima. E os dois, meninos, eles resolveram fazer uma resenha ali pra dar um bônus pra quem tá assistindo. Esse canal aqui gosta de tirar a parte, assim, mais gostosa, o ouro das lives. Entregar, ó, certinho pra vocês, mastigadinho. Então, vamos começar com eles, rapaz. Eles começaram a conversar à distância. E aí, o Leonardo, o Gustavo Lima falou que queria ir pra semana que vem pra casa do Leonardo. E o Leonardo falou que o chuveiro lá que toma choque ainda tá lá, rapaz. O chuveiro gelado. O Leonardo mandou consertar o chuveiro. E o Gustavo também perguntou se o Leonardo estava de ressaca. Confere aí. Tá aqui, né? Tá parecendo fim de... Fim de chocadeira. Fim de chocadeira. Tá cada um num canto. Que distância. Que momento tem. Eu não sei pra que é essa distância, gente. O treino não pega assim, não. Você melhorou do pé? Não, tá inchado. Tá inchado ainda? Hoje, pra mim, achar um sapato pra me encarçar lá em casa foi difícil. Foi difícil? Se esse povo, Gustavo Lima, não abrir os bar logo, nós estamos fodidos. É, o jeito é tomar suas custas lá, né, Léo? Vão lá pra casa beber hoje. Amanhã eu tô baixando pra lá. Amanhã eu tô baixando pra lá, arruma um quarto pra mim lá. Eu vou sair, vou voltar só domingo que vem. O quarto, o Gustavo, aquele mesmo. Aquele mesmo, que o de sempre. Só mandei arrumar o chuveiro, que a água tava fria, mas... Mas tá bom, aquele que dá choque, aquele que eu vou... Aquele é bom pra você acordar, pra você... Você assarou o ressaca da live do Cabaré? Assarei não, bicho. Eu tô assim meio com uma dor de cabeça. Tá me dando umas tonteiras de vez em quando, eu... Se é você que é você... Poliera me levou no médico, falou que eu tava dando umas tonteiras. O médico falou, se ele não parar de beber a minha filha, essa tonteira vai ser até quando ele morrer. A dor de cabeça deu no cesto e desce no Cris, redentou. Ele fechava os braços. Ele fechava os braços. É uma certeza absoluta que eu acordei, a pior ressaca da minha vida foi a do... Depois, é... Pós, Cabaré. Ai, gente. Você vai começar a cantar já agora? Não, eu tô com o seu aí. Parece que essas duas é pra gente cantar junto, né? Eu acho, vamos lá. Vamos lá? Saúde a você. I love you, I love you! E também teve a parte do Gustavo Lima, um bom amigo. Foi lá levantar a moral do Leonardo, elogiando o cabelo do Leonardo. E o Leonardo responde o quê? Segue o vídeo. Ah, moleque! Ah, moleque doido! Você tá bonitinho, bicho. Hã? Você tá bonitinho. Gostei do seu cabelo. Qual, qual? O meu? O seu cabelo, tá bonito. O meu cabelo tá parecendo cabelo de cu coçado. Ô, prefeita, porra. Um sabuco. Ah, mas o Gustavo não sabe essa, não. Aí foi quando o diretor falou, ô, Gustavão, pode ir lá na casinha do Leonardo e tudo mais. Aí eles foram se encontrar com o cu. Cotovelo! Pera aí. Pode. Só essa, depois você volta. Então tá bom, então. Pelo amor de Deus. Que situação. E o Gustavo Lima, gente, falando, ah, aquela coisa, né? Ah, e se eu tivesse os seus hits, Leonardo? Se eu tivesse acertado três músicas que você acertou, olha como eu estaria. Como se o Gustavo Lima não tivesse acertado vários hits, não é mesmo? E o Leonardo até fala, não reclama. Pera aí. Se eu tivesse acertado pelo menos essas três músicas na minha vida, se fosse minha, essas músicas só tem um defeito, e essas não é minha. Se eu tivesse acertado três dessas, eu já tava aposentado, já. Não reclama. Quanto sucesso você acertou, assim, no longa, assim, da... Da minha carreira? É. Acertei uns... Uns 300. Uns 30. Ah, vai mais, né? Mas assim, eu sempre fui um cara muito bom, né? Nunca bebi, nunca fumei. Nunca trepei. Vou beber aqui um... Um licor. Licor de gine e papo. E aí o Gustavo, foi uma polêmica gigantesca. Saiam todos os lugares, né, que o Conar processou o Gustavo, porque ontem da bebida e tudo mais. A gente percebeu até que ele tava bem travado, assim, bem quadradinho, né, tentando ir ali aos poucos. Só foi ao encontro com o Leonardo, que eles são muito amigos, então eles tavam doidos pra ficar juntos. Mas ele só esperou a autorização pra ele. É, e ele tava com medo do Conar, né? O legal é que o Villamix fez uma jogada de câmera. Quando eles tavam bebendo, o Villamix jogou lá pro drone pra ninguém ver, né? Não é longe, você só viu o Villamix. Parabéns, Villamix. Então, ó, driblando aí o Conar. E aí o Gustavo, depois que ele bebeu, ele falou, ó, se o povo falar por aí, coloca na culpa do Leonardo, que ele que me deu, rapaz. Confere aí. Tomou já, Gustavo? Gostoso. Licor de... Nunca tinha tomado, é doce. Melhor que licor de ginipapo é licor de piqui. Bom demais. É uma delícia, entendeu? Quer experimentar não, né? Aí, experimenta aí. Isso é uma delícia. Rapaz, ginipapo, meu irmão. Até porque eu sei tomar uns, eu não sou porra nenhuma. Não tô com a te cantar. Rapaz, o homem que não bebe pinga. Não bebe um licor, eu não quero fazer nem amizade com ele, eu não quero. Nem... Rapaz, aquele cara é gente boa, ele não bebe nada. Eu falo, então fica pra você, eu não quero nem amizade, não quero saber. Se alguém me fala alguma coisa aí, foi o Leonardo que me deu. Rapaz, Gustavo, sabe o que eu faço com quem bebe? E aí o Leonardo, gente, ele já tá de saco cheio esse negócio do pessoal falar que tá tomando chá nas lives. Ele falou, quem toma chá é doente, eu tenho que beber mesmo. E confere o vídeo aí que ele tava revoltado com essa história de chá. Ele falou mesmo que tomava licor, né? Ele não falou de chá, não. Me deu. Rapaz, Gustavo, sabe o que eu faço com quem bebe? Amizade. Amizade, fortíssima, nunca mais. Foi a nossa amizade que nós fizemos. Você já viu... Foi feito num bico... Você já viu a amizade duradoura daquele pessoal que toma chá? O chá da tarde. Eu nunca vi o povo mais falso do mundo hipócrita do que aquele povo que reina em casa. Eu vou tomar o chá da tarde. Vai mentir no inferno, rapaz. Esse chá não presta, não. Não. Só presta quando fica doente, olha lá. Chá pra mim é pra gente que tá doente. É verdade. Quando você pega uma gripe, que você toma um negócio, né? E ele explicou também como o álcool imuniza, tanto do lado de fora, como a parte de dentro, né? E também ele falou, se a gripe pegar eles, elas que estão ful... Porque não pode falar aqui, né? Porque é tanto álcool, rapaz. Pelo amor de Deus, confere aí. Mas graças a Deus, gripe a gente não tem pegado, não, que... Só tem... Se elas pegarem nós, elas estão fodidas aqui, né, rapaz? Vamos imunizar pro lado de fora, né? Como diz o Arnica, que mora lá em casa, um gordinho, lindo. Ele falou, eu tô imundo de todas as doenças. Fala, inclusive, vai tomar um banho, então, imundo. Se o álcool em gel já imuniza as mãos, imagina do lado de dentro. Enquanto você manda ele pro lado de dentro. Isso, você vai viver pra eternidade. Não tem nada aqui que consegue sobreviver a uma cachaça boa. Não, cara, não. Inclusive, a cachaça cabaré. Ou cachaça boa. A cachaça cabaré... Você mandou aquele tonel pra mim lá, já tá na metade, já tá quase pra repou. Então manda você o recado, Giovanni, Dom Táparo, o Gustavo já acabou lá. Já tomou aquele... Mandou 200 litros. Dos 200 cachaça, tá sobrando uns 30 lá. Você, por favor, manda mais outro. Porque nesse embalo dessa quarentena que eu tô vendo, ou a quarentena acaba ou ela acaba com nós. A história da butina, no começo, quando o Gustavo Lima vai encontrar o Leonardo, o Leonardo fala que foi difícil achar um sapato. Quando o Gustavo Lima chega perto do Leonardo, ele percebe que é um sapato, que quando o Gustavo Lima tava na fazenda do Leonardo, emprestou um pro outro, e aí o sapato fez história, um ficou um pro sapato do outro. foi engraçado com o Félio. Não, não, não é vermelho. Essa butina foi aquela que você me prestou lá na fazenda? Foi, que você socou o pésão dentro do barro. Mentira. Eu falei, não pisa no barro não, andam a fazer show, misera. E ela mesmo, cara. É a própria. Não foi ela a fazenda lá do... Como é que do... A fazenda lá não foi pescar, passando fome. O nome doido da moto lá, né? Tonhão. Tonhão. Sistemático. Mandou um abraço pro Tonhão, lá de... Bruto, bruto. Lá perto de Jussara, lá no lago. Mas foi muito engraçado quando o maestro falou pra cantar de novo, pense em mim, porque junto com o Gustavo, né? É ele o Leonardo, daquele jeito engraçado, ele falou isso aqui. Ô, maestro. Na beira do Rio de Janeiro. Pense em mim de novo, caralho. Mas tem pedido? Não é possível. No Brasil inteiro. Não só vai cantar se o povo de Portugal pedir também, a Europa inteira. Mas dá um beijo pra galera de Portugal que tá assistindo lá, diz que o negócio tá bombando lá em Portugal. Tem mais de 200 mil pessoas assistindo aí. É mesmo, cara? Rola o Portugal naquele abraço! O Gustavo Oliva reparando, um amigo que já tinha falado do cabelo, né? Falou assim, eita, mas você tinha uma hora emagrecido, tava se cuidando, agora você já deu aquela inchada, já tá gordinho, confere aí. E o Leonardo quer inchar mais. Você deu uma... Você deu uma... Inchada. Você também é inchado, o companheiro? Não. Eu falei pro... Aquele dia que você me viu, você falou assim, Leonardo, mas você tá bem demais? Você desinchou? É verdade, você tava limpinho. Aí eu falei pro... Não empolga não, que daqui três dias eu tô inchado de novo. Não, aquele dia eu vi até as veias do seu pé. Eu tô com bucho. É coisa difícil de ver. E agora você tá... Você engordou, você tá meio inchado assim. Tô, tô. Mas tá bom. Você tá bonito. Eu vou ficar mais ainda, se Deus quiser. Você é igual a cachaça cabaré, quanto mais velho é melhor. É, eu vou tomar mais uma que você vai ficar, né? Vou. Deixa comigo. Vou aguardar mais uma? Para aí, para aí. Olha a última. Eu venho bonitinho. E o canal Biz de Música, isso a transmitiu, né? O Vila Mix, né? E aí falaram pro Leonardo falar sobre isso e tudo mais. Ele perguntou se o Biz era o chocolate. Não, Leonardo, é o canal. Biz é o quê? Chocolate? Fala aí, Leon. Ah, canal de música, Biz. Porque eu nunca toco uma música minha lá, então eu nem... Tá tocando por causa do Gustavo. Ah, tá. Antes eu tava fudido, minha filha. Vou dar um beijo pra galera do canal Biz. Alô, pessoal do Biz. Tá bom que tá transmitindo, né? Não, meu, não pode tá pra esse beijo, não. Que tá transmitindo a live aqui do Vila Mix em casa. No canal Biz, em todas as plataformas digitais. O Gustavo continuou reparando. O Leonardo falou, opa, esses olhos verdes, mas na verdade hoje estão azuis. E aí o Leonardo explicou pro Gustavo Lima por que que o olho dele muda de cor. Confere aí. Mas, mas você sabe, Gustavo, uma coisa que hoje eu... Ainda bem que eu me lembrei. Eu e você. Me olha assim não, com esses olhos verdes. Gustavo... Seu olho tá azul hoje. É, porque quando eu bebo, ele fica assim. Gustavo Lima e Leonardo. Igual o Leonardo falou, eles conheceram os dois lados da moeda, né? Eles foram muito pobres e hoje eles estão milionários aí. E aí ele tá falando que o cara que tava fazendo churrasco, tava fazendo algo mais gourmetizado, com os legumes em cima, com umas foias, uns negócios, né? Ah, tava assando legumes, pimentão, tal, essas coisas. E aí o Leonardo falou que eles são da roça, rapaz. Não quer isso não, quer carne, olha. Confere aí. Se você for embora, eu vou atrás de você. Não, não, eu vou ficar bem ali atrás do pé de goiaba ali. Eu vi os meninos fazendo churrasco ali com um mundo velho de... Eu nunca vi... Você viu um tanto ali de vegetal? Então o menino ali assando uma carne aqui pra nós comer? Vegetal, não, vegetal. Porque eu vi meter abóbora, pimentão, não sei o que, em cima do churrasco. Quem comece é mandruvar, gente, é coroa. É, uai. Boa é carne. Se der tudo errado, nós voltamos pra goianapos pra apanhar tomate. Não, não, não. Não, eu tô com você. Tomate. Companheiro é companheiro aí. Não tá. Faz a última aí. Fea da puta, é fea da puta. É isso aí. E o Gustavo Lima já, né, se despedindo ali do Leonardo, falou assim, olha, foi um prazer quase sexual, quer dizer, foi tão bom estar com você, meu amigo, que quase virou ali, né? Enfim, peraí o vídeo. Foi um prazer quase sexual estar contigo, tá? Vai lá, Gustavo. Te amo, gato. Brasil, Gustavo Lima com vocês. Você vai cantar mais uma, não? Acho que não, né? Ah, tá. Eu cantei quase 50, 150 minutos. Rapaz, tem uns dois meses que eu tô sem fazer show. E a voz da gente vai destrenando. Eu não sei se a gente vai perdendo. É, acho que é igual. É, e um destaque aqui pra essa live, além da conexão do Leonardo e Gustavo Lima, que foi bem legal, um destaque para o estilo do Gustavo Lima. Primeiro que eu não sabia que o Gustavo Lima usava óculos de grau. Segundo que ele me lembrou... Ah, às vezes é um óculos só pra... Fazer um estilo. Então, ele me lembrou até o Dilsinho. Quem é fã do Gustavo Lima vai querer me crucificar, mas lembrou. E ele vestiu uma capa, um gorro assim, que ele tava parecendo um mago. É o mago do sertanejo. É o mago do sertanejo, entendeu? Tá um negócio chique. Gustavo Lima tava parecendo um Harry Potter ali, um... Feiticeiro. Ficou muito bom esse look aí, Gustavo. Ficou chique, ficou chique. Ele tentou interpretar o fantasma ali, né? Que ele chama tanto. Aquela capa ali é pra chamar o fantasma de verdade, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dos melhores momentos. A gente se separou certinho aí. Lógico, tem muita parte engraçada também do Matheus Caônca, do Sérgio Bernardo e Fabiano. É porque senão o vídeo ia ficar muito gigante. E eu acredito que muita gente queria saber sobre esse momento épico aí de Leonardo e Gustavo Lima. E eu tenho certeza que você aí de casa queria uma live inteira só com os dois. Eu também tô torcendo porque eles dois ali, ó, bate certinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigada. Apertando o botãozinho vermelho, ó. Fum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.